Sinto-me perdido neste mundo sem razão Caminhamos lentamente numa nova direção E o destino, mano, não é assim muito agradável Os tempos são difíceis, o planeta está instável A situação piora no Médio Oriente Vivemos perante uma guerra iminente E felizmente esta vez não é a número 3 Vai ser aquela em que todos morremos de uma só vez Gusto declarou Guerra ao inimigo E o mundo inteiro diz Tem gusto, estamos contigo Diariamente vemos na TV os resultados Contamos e choramos vítimas dos atentados Carros armadilhados e ataques suicidas Bandeiras são queimadas no meio das avenidas Pensa um bocado no passado e verás Diz-me há quanto tempo é que não temos um ano de paz Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual O bem abandonou-nos e deixou ficar mal DJ 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 E vivemos cá lá, morre uma criança Assim não dá pá, numa hora são recente No final do dia são mil quatrocentas e quarenta Apenas crianças não fazem mal a ninguém Vítimas da negatividade que esta vida tem Fome, guerra, doença, são a sentença Condenadas à morte, logo à nascença Pensa, como é que isso é possível neste mundo atual? O bem abandonou-nos e deixou ficar o mal É real, parece ser eterno, temos asas de anjo Mas voamos para o inferno Sida, aka HIV, mata milhões e nunca ninguém a vê Eu explico-te o porquê, a cura já foi inventada Mas como rende milhões, anda a ser negociada Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual O bem abandonou-nos e deixou ficar o mal Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual O bem abandonou-nos e deixou ficar o mal DJ, 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 DJ DJ, DJ, DJ Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual O bem abandonou-nos e deixou ficar mal Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual Algo se passa neste mundo atual O bem abandonou-nos e deixou ficar mal